A região conhecida como Luminosa tem cerca de 270 chácaras. Viaturas policiais continuam fazendo rondas nas estradas vicinais. Essa é a localidade em que Lázaro Barbosa teria sido visto pela última vez. Várias propriedades estão assim, com cadeados nas porteiras. Quase não tem movimento por aqui. Os moradores ainda não voltaram pra cá. O que a gente vê são casas fechadas. Uma cena de total abandono desde quinta-feira. Quem teve coragem de voltar, prefere não gravar entrevista. A maioria dos chacareiros está assustada com a possibilidade de Lázaro estar escondido na mata. Desde 9 de junho, Lázaro fugiu para a zona rural de Cocalzinho e está aterrorizando quem vive na região. Dezenas de policiais de Goiás e DF atuam na mega-operação, que mobiliza também helicópteros. A polícia criou um disco e denúncia exclusivo para o caso Lázaro. É o 619-9839-5284. A força-tarefa pede que só mande mensagem quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do criminoso. Moradores do povoado de Girassol estão apavorados. Ele não pode sair de casa mais não. A noite, provavelmente, à noite. O medo é invadir a casa da gente. O medo é invadir a casa da gente.